A promessa é a promessa. Me admiro o senhor, Frei José, o representante de Deus na Terra, querer que eu quebre a minha promessa. Mas eu já lhe dei minha palavra. Ana, tem a minha palavra da santa. Você e sua mãe estão desobrigadas desta promessa. E agora, minha filha, você se entenda com a sua mãe. Vamos ver. Ai, 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 ai. Ah, e... Por favor, pelo amor de Deus, deixe a pobre santa Rita em paz. Fiquem com Deus. A senhora ouviu o que ele disse. Não ouviu, velho? Ouvi. Mas a promessa é minha e vai continuar de pé. Meu pai e os outros voltaram pra fazenda. Você sabe que pode ter problemas se aqueles dois escravos forem apanhados. Não sabe, meu filho? Sei. Sei muito bem, seu Augusto. Eu recomendei a eles que não falassem nada, caso fossem recapturados. É muito difícil para um homem ficar de boca fechada debaixo de um chocote. Depende do homem, seu Augusto. Depende do homem e de quem bate. Se eles forem apanhados, eles ficarão nas mãos do capitão e nós sabemos muito bem o que isso significa. O que está feito, está feito. Mário, você almoça conosco? Não, eu... Deixa de luxo, rapaz. Deixa de bobagem. Vai lá pra dentro. Nós já vamos. Está bem, então. É um belo rapaz esse Mário, não é, Dimas? É, sim. Ele e a Juliana sempre se deram bem. Aliás, ele era o único com quem ela não brigava. Ela, desde pequena, era a Relia. Ela vivia brigando com os meninos que faziam as trepolias. Ah, meu Deus. Eu ficaria muito feliz se, de repente, eles se dessem bem, se eles se entendessem. Aí, sim, eu poderia morrer em paz. O senhor é um homem saudável, seu Augusto. Não vai morrer tão já. A gente nunca sabe quando chega a nossa hora, na verdade. Nunca se sabe. Bom, agora vamos lavar as mãos e vamos almoçar. O senhor é um homem saudável, seu Augusto. Para onde nós estamos indo? O quilombo. Onde fica esse quilombo? Fala. Caminha que nós acha. Vamos. Caminha que nós encolsou em paz. Caminha que nós achética. O que é isso? O que é isso? O que foi, Dimas? Nada. Nada. O barão de Araruna e a filha. Parece que a moça chegou recentemente da capital da província. É, eu sei. Eu sei.